Em teu nome Em teu nome Vidas restarei Em teu nome Muitos filhos Como pródigo arrependido De confiar em suas mãos Transformei hoje Em sombrias Em alegres e doces Em teu nome Transformei Nas trevas Pro teu reino Multidão Quem sabe quem erra Era eu Sadiando O inferno Com o meu louvor A eu Enquanto eu adorava O inimigo Covardemente Acertou Um dos meus Quem sabe quem erra Era eu Sadiando O inferno Com o meu louvor A Deus Enquanto eu adorava O inimigo Covardemente Acertou Um dos meus Mas eu não me circunvenci Não pensei em Treva Nem paz Não baixei A minha Quarta Estava decidindo Levanta a bandeira Branca Jamais Não me entrego Não me entrego Não me entrego Não desisto Pois meu O acervio O surdo Não é chorando Pelos Mas é de cabeça erguida Que aguarda Providência De Deus Faz aqueles Que trocaram Por esse O cheiro Que não seria Ele não Ter Mas Agora Quem vai Junto Nessa Guerra Finha Pra acabar De vez Com Essa Covardia É de Deus Quem estava em guerra Era eu Sagueando O inferno Com meu louvor Adeus Enquanto eu adorava O inimigo Covardemente Acertou Um dos meus Quem estava em guerra Era eu Sagueando O inferno Com meu louvor Adeus Enquanto eu adorava O inimigo Covardemente Acertou Covardemente Um dos meus Meus Aleluia Que aguardem Mas eu não Visei O vencido Não venci Feito Égua Nem paz Não baixei A minha Paz Estava Decidindo Levanta A bandeira Branca Jamais Não me Entendo Não me Entendo Não me Entendo Não desisto Não Tendo Acerte O vencido Não Não é chorão Pelos Tãos Mas é de Cabeça E vida Que aguarda Providência De Deus Valeu O vencido De tocar Especial O vencido Melhor Seria Ele Não Ter Nascido Agora Quem vai Fundo Nessa Guerra Finha Pra Carvalho Fechou Essa Covardia Nascido 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 Nascido